Agora então vamos ver a perguntinha que recebemos por e-mail essa semana. Se você também tem alguma dúvida, pode escrever pra gente, endereço é fisioforma.com.br. A pergunta de hoje, de um homem, mais uma vez, os homens estão participando aqui do nosso programa, hein? Que coisa boa! Vinícius de Ribeirão Preto, olha só. Olá, eu era obeso na minha adolescência, pesava 106 quilos. Hoje peso 78, mas tenho gordura localizada no abdômen e dos lados. Pensava em fazer uma lipo, mas me disseram que vocês podem resolver meu problema. O tratamento de vocês é eficaz mesmo? Elimina a gordura que tanto incomoda? Gostaria de saber também a duração do tratamento. E aí, doutora, responde pro Vinícius. Olá, Vinícius. O tratamento feito aqui na fisioforma para redução de gordura localizada realmente funciona. Em muitos casos, é similar a uma lipoaspiração, por exemplo. Porém, pra saber a melhor conduta pro seu caso, e pra saber a eficácia do tratamento e o resultado que você vai alcançar, é necessário que você faça uma avaliação. É nela que nós vamos determinar a melhor conduta pro seu caso, e assim você vai usufruir dos melhores resultados. E aí, doutora, doutora. E aí, 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 doutora.